Velox fica ali na Avenida T1, número 2041, acima da T9. Você quer uma oficina de confiança? Essa aqui que eu indico pra você, fechou? Olha, a polícia recupera aparelhos, a gente falou agora há pouco, a doutora Magda já tá conosco, aparelhos de ar-condicionado que tinham sido furtados da prefeitura lá de Bela Vista de Goiás. O que que acontece? Pra você entender. Esses ar-condicionado que você tá vendo aí, lotaram hoje a delegacia. Quase não tinha nem espaço pra andar. Eu estive hoje à tarde lá e eu encontrei inclusive com a delegada que gentilmente recebeu a nossa equipe e ela vai trazer essa informação pra gente agora. Doutora, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, seja muito bem-vinda. Agora, chamou minha atenção, delegada, que o cara responsável pelo transporte dos equipamentos é o suspeito. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Justamente a pessoa que exercia o cargo em comissão, que deveria ter a vigília do bem, subtraiu os objetos. Nós recebemos a denúncia em maio deste ano. Foi uma investigação longa, porém conseguimos identificar todos os envolvidos. Essa pessoa que furtou os 66 aparelhos, dos 106 doados pelo Tribunal de Justiça de Goiás para serem instalados em escolas municipais, em Bela Vista de Goiás, ele furtou os 66 aparelhos. Nós indiciamos ele pelo peculato furto, identificamos também outra pessoa que exercia a carga em comissão, também o indiciamos por peculato furto, mais três pessoas por receptação qualificada e três por receptação culposa. Delegada, esse funcionário, ele foi preso ou não? Não, ele não foi preso, ele está respondendo em liberdade. Aí hoje nós concluímos e indiciamos, agora ele está à disposição da Justiça, em virtude de ser um crime sem violência e grave ameaça. Delegada, hoje, eu quero aqui até agradecer pelo carinho, a senhora me recebeu muito bem na correria. Delegada, hoje lotada a delegacia. E esse caso aí, doutora, é assim, é ar-condicionado doado, boa fé, para os meninos, para os estudantes. O cara, ele achou que ninguém ia sentir falta desse tanto de ar-condicionado, não? É isso que a gente também ficou pensando, né? Como que nem ia sentir falta? E ao longo das investigações, é importante frisar que nós também identificamos que ele furtava o óleo diesel dos ônibus escolares, além de ter trocado pneus novos por velhos, então colocando a segurança das nossas crianças em risco. Como é que é? Justamente. Ele furtava o quê? Óleo diesel dos ônibus escolares. Aproveitando-se que estamos vivendo tempos de pandemia, que os ônibus não estavam rodando muito, os ônibus eram abastecidos normalmente e ele efetuava o furto desses óleos diesel. Ele, inclusive, ele ficava num posto de gasolina localizado no município de Bela Vista e ele sempre interceptava quem ia abastecer caminhão, oferecendo esses combustíveis a um preço menor. Ele mesmo fazia isso? Sim. Rapaz, mas o homem é cara de pau demais, o homem é corajoso, né, delegada? Totalmente, um absurdo. Meu Deus do céu. Agora, delegada, é assim, a gente pensar nisso. Gente, você que está chegando agora, nós estamos falando do coordenador de transporte da cidade de Bela Vista de Goiás, da prefeitura. Não é qualquer um, não. É o cara que era responsável em transportar isso. E aí, não satisfeito com o ar-condicionado e o óleo diesel, ele falou assim, peraí, eu vou trocar os pneus também dos carros. Justamente, foram vários pneus. É um absurdo, colocando pneus já usados para as crianças se locomoveram às escolas. Agora, delegada, esses ar-condicionados serão naturalmente devolvidos. A senhora falou em 69? Eles receberam, em doação, 109 aparelhos. Ele furtou 66. Nós conseguimos resgatar 34. E o que ele chegou a falar? Identificando vários receptadores, foi um trabalho de formiguinha até em outras cidades, mas conseguimos 34. Rapaz, e aí a delegada está falando aqui dos receptadores. Meu Deus do céu, não é possível, gente. O receptador é quem fomenta, é quem alimenta essa desdita que acontece quando isso surge. Somente um receptador, ele adquiriu 25 aparelhos. Ele estava vendendo por quanto? Por preço, ele recebia por 500 reais e vendia por mil. Meu Deus do céu. E esse dinheiro, ele falou para onde foi? Não falou. Ah, não vai falar, né, delegada? Não, não. E hoje, quando eu estive lá em Bela Vista com a minha equipe, inclusive tinha algumas pessoas da prefeitura já, inclusive, olhando os aparelhos, né, doutora? Sim, porque a gente combinou hoje de entregar esses aparelhos. Tinha até um evento lá na Câmara Municipal de Bela Vista, que os professores estavam sendo treinados justamente para esse retorno das aulas. Então, foi um momento bem bacana, que eu até estive lá na Câmara, e repassei, né, que a gente tinha conseguido resgatar esses 34, de forma que, pelo menos, 34 salas de aula, a gente conseguiu que os professores e os alunos vão trabalhar em melhores condições, os alunos estudarem. Exatamente. Delegada, a senhora puxou naturalmente a capivara desse rapaz aí, desse coordenador. Ele era um bom funcionário? Nunca tinha se envolvido com isso ou não? Ou ele já tinha algum históricozinho ali a sugerir? Não tinha histórico porque ainda não havia sido descoberto. É, isso é o detalhe, né, porque não tinha que não fazia. Sim. Talvez não tinha porque não tinha sido pego. Sim. E durante as investigações, a gente cumpriu três mandados de busca e apreensão. Rapaz, delegada, pelo amor de Deus, como é que pode um caso desse? O cara tá lá, tá trabalhando, no meio de uma pandemia, onde tá cheio de gente desempregada, o cara tem um serviço dele, e é uma função de responsabilidade e confiança. Importante frisar que a prefeita o exonerou, assim, já no começo das investigações, quando a gente expôs a ela a desconfiança, ela o exonerou. Ou seja, ele sabia que ia cair. Sabia, sabia. Então agora é ex-funcionário, deixa eu corrigir, ele não é funcionário. Não, não, exonerado. Ele é ex-funcionário, foi exonerado. Foi exonerado. Perdeu as contas, tá encrencado com a justiça, fez uma conta boba achando que ninguém ia sentir falta de nada, nada, a metade dos ar-condicionados que foram doados. Ele achou que ninguém ia sentir falta. Justamente. Na verdade, ele achou que não ia ser descoberto, que o crime dele era perfeito. Olha só como ele bolou. Os ar-condicionados, eles ficavam no pátio da CDE, no auditório, na verdade. Ele estacionou um ônibus escolar, ao lado de uma salinha, que tinha uma janela. Ele cerrou a grade dessa janela e, aos poucos, ele foi transferindo esses ar-condicionados para o ônibus e, em determinado momento, ele foi com esse ônibus para a fazenda dele e, lá, ele guardou esses ar-condicionados. Ah, o homem tem fazenda? Tem, uma chácara. Sério? Sério. Então, não é um liso, não, né? Mas é de família. É de família? É da família. Não tem caráter mesmo, né, doutora? Não tem caráter, porque a família é boa. Delegado, e com relação a esses receptadores, é importante a gente deixar claro porque os outros aparelhos foram vendidos e tem gente assistindo agora que comprou ar-condicionado furtado. Justamente, porque ainda...